Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Meus alunos da OAB que vão fechar, que vão gabaritar a prova direito processual do trabalho, direito do trabalho também, né? E garantir os 11 pontos em trabalho e caminhar junto comigo para a segunda fase. Na segunda fase, é claro, em trabalho. Estaremos juntos, eu e o professor Renato Saraiva, para garantir a sua carteira. Você que vai se tornar um advogado, uma advogada, vai faltar muito pouco para isso. Vamos treinar? Vamos embora? Trouxe uma questão para você, uma questão direito processual do trabalho, para a gente comentar aqui o Instituto, comentar o detalhe e ver o que pode voltar agora na sua prova. Olha lá comigo então a questão que diz assim, questão de 2020, da Heloísa. O que é importante a gente ter aqui? A gente está diante de uma relação que envolve empregar o doméstico, já marcaria se eu fosse você, e nós temos uma sentença que julgou o pedido procedente em parte, uma sentença PP, uma sentença parcialmente procedente. Vamos seguir. A sentença foi proferida na forma líquida, apurando o valor devido de R$ 9.000,00 e custa de R$ 180,00. A ex-empregadora não se conforma com a decisão e pretende recorrer. Opa, se eu tenho uma sentença, já sei, da sentença o caminho é reto, da sentença o caminho só pode ser direto, da sentença cabe recurso ordinário aqui no nosso processo de trabalho. Apelação nunca, apelação jamais. Sentença R.I.O. Recurso ordinário, artigo 895, inciso 1 da nossa CLT. Vamos seguir lá. Indique a opção que corresponde ao preparo. Volta para mim. O que é preparo? Preparo é um pressuposto extrínseco, um pressuposto objetivo ou extrínseco de admissibilidade dos recursos aqui no processo de trabalho. Preparo, lembra, din din, preparo são custas mais depósito recursal. Preparo, custas mais depósito recursal. Só cuidado, o depósito recursal, vou até comentar depois, ele tem natureza de garantia do juízo. Só quem faz depósito recursal, só quem faz esse tipo de preparo com depósito recursal, é o empregador reclamado. Empregado não faz depósito recursal, vai garantir o que para ele mesmo? Não tem como. Já a custa é ressarcimento pelo erário, pela máquina que você utilizou. Então, preparo, custas mais depósito recursal. Preparo é um pressuposto objetivo ou extrínseco de admissibilidade dos recursos aqui no processo de trabalho. Vamos voltar lá. Correspondente, corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar para viabilizar o seu recurso. Sabendo-se que ela não requereu, ó, informação importante, gratuidade e justiça, porque tem boas condições financeiras. Vamos ver o que está correto aqui. A questão está bem redonda, está completinha, até já deu informação para a gente que não houve requerimento de benefício da justiça gratuita. Vamos buscar lá, então. Letra A diz, deixa eu pegar minha caneta vermelha. Tratando-se de empregador doméstico, sobre a necessidade de recolher custas. Só custas? E o depósito recursal? Está livre? Não está, não. Letra B. Deverá recolher integralmente as custas e o depósito recursal? Então, integralmente custas? Ok. Depósito recursal vai ser integral? Vai não, reforma trabalhista. Letra C. Por ser empregador doméstico, basta fazer o recolhimento de depósito recursal? Só o depósito? Não. E cadê as custas? Custas também, ressarcimento ao erário, é a máquina. E letra D. Deverá recolher as custas integralmente e a metade do depósito recursal? Então, perfeito, 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 gabarito, letra D de dado. Vamos primeiro, então, analisar a questão que envolve as custas. Por que as custas são devidas? Ora, as custas vão ser devidas porque, como eu disse, é ressarcimento à máquina, ao uso da máquina pública do Estado na função jurisdicional. Perfeito. Só que ele vai ter, ele, a ex-empregadora, na verdade, doméstica, vai ter que pagar as custas porque ela não foi beneficiária da justiça gratuita. Muito menos tem esse pedido no nosso enunciado da questão. Eu não posso criar, eu não posso inventar dados. E quem eu sei quem não paga custas? Para você lembrar, quem não paga custas aqui no nosso processo de trabalho, claro que eu estou falando da fase de conhecimento, basta que você vá lá no artigo 790-A da CLT, que diz assim, traz os isentos. Olha lá, são isentos, esse é o dispositivo para decorar, não tem como. São isentos do pagamento de custas. Além do, o primeiro já está aqui, do beneficiário da justiça gratuita. O primeiro está aqui, os beneficiários da justiça gratuita. Quem mais? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias e fundações públicas, federais, estaduais, municipais, que não explorem atividade econômica. Quem mais? O Ministério Público do Trabalho. Você vai encontrar ainda na Súmula 86 a massa falida, mas aqui a gente está preso, nesse momento, na CLT. Então, pela CLT, quem são os isentos? Há o pagamento de custas. O que é preparo? Lembra, custas mais depósito recursal. Estou falando só de custas. Quem está isento de custas? Quem não paga custas? Vai comigo, repete. Os beneficiários da justiça gratuita, quem mais? União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, que não, não, não explorem atividade econômica, que não explorem atividade econômica. Quem mais? O MPT, o Ministério Público do Trabalho. Esses estão dispensados do pagamento de custas aqui no processo de trabalho. E a questão informa, a ex-empregadora não requer o benefício da justiça gratuita. Então, acabou. Nem vou discutir isso. Agora, cuidado. Essa isenção do pagamento de custos que a gente está vendo aqui, ela não vai incluir, isso pode bombar em prova, as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, como a nossa OAB, CREA, CRES, essas não estão dispensadas. Essas vão efetuar, sim, pagamento de custos aqui no nosso processo de trabalho. Olha lá o parágrafo único. A isenção prevista no artigo não alcança, não alcança quem? As entidades fiscalizadoras do exercício profissional. Nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1, União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Você está isenta, mas você reembolsa a parte vencedora das custas que ela efetuou. Tá bom? Então, só para recapitular. Então, se a ex-empregadora não requerer o benefício da justiça gratuita, ela não é isenta, ela paga custas integralmente aqui na fase recursal. Agora, em relação ao depósito recursal, aí é outra decoreba. Você tem que saber quem paga a metade e quem está isento do depósito recursal. Na situação que da ex-empregadora doméstica, veio com a reforma trabalhista, esses dois artigos por sinal, ela vai pagar pela metade. Então, não tem isenção, mas paga pela metade. Olha lá, artigo 899, parágrafo 9 da CLT. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade. Para quem? Para entidade sem fins lucrativos, empregadores domésticos. Achamos. Então, repetindo. Entidade sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, esses vão pagar pela metade. Quer repetir comigo? Vamos lá? Entidade sem fins lucrativos, empregadores domésticos. Você vai gravar, você vai ficar preso, eu vou gritar no seu ouvido na hora da prova. Repete. Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresa e empresas de pequeno porte. Isso gruda em você. Você lembra? Na hora da prova, eu grito no seu ouvido. Pode confiar. É só você me dar a mão e vem comigo que eu vou te entregar essa carteira. Bom, e quem está isento no pagamento de custas? Perdão, de depósito recursal. Quem não faz o depósito recursal? Olha lá. São isentos. Depósito recursal, quem? Os beneficiários da ajuda gratuita, entidades filantrópicas e a empresa em recuperação judicial. Então, olha aqui. Muitos estão pensando, mas, Genzete, beneficiário da JG não é só um empregado? O empregado não faz depósito recursal? Cuidado. O beneficiário da ajuda gratuita pode ser tanto empregado quanto empregador. A grande discussão é, um declara ou outro comprove. Agora, com a reforma trabalhista, assista a aula lá de custas, que a gente fala muito nisso, assiste lá as aulas de depósito recursal, dos pressupostos, que a gente bate muito essa tecla aí. Mas, preste atenção aqui. Leva para a sua prova, então, os isentos do depósito recursal. O beneficiário da ajuda gratuita, que é o reclamado, que é o empregador, porque só ele faz depósito recursal aqui no processo de trabalho. Entidades filantrópicas, empresa em recuperação judicial. Mais fácil, são três. Beneficiário da JG, entidades filantrópicas e empresa em recuperação judicial. Esses são os isentos do pagamento de depósito recursal. Recapitulando, depósito recursal, objetivo, a garantia do juízo. Não é penalidade nenhuma. Quer recorrer, recorra. Mas me prova que, chegando em uma futura execução, você tem fôlego para pagar. Traduzindo, é isso. Quer começar do zero, estudar direito processual do trabalho comigo? Para você fechar, para você ganhar todas as questões de prova, com muita teoria, com questões, com material didático incluído? Beleza. Então, te espero no nosso Começando do Zero, direito processual do trabalho. É o nosso Começando do Zero novinho, atualizadíssimo, com todos os institutos que você precisa para fechar, para gabaritar a sua prova. Tenha certeza disso. E, ó, pega seu celular agora, nesse momento, mira sua câmera aí que eu vou te dar 70, 70% de desconto nesse nosso módulo completasso. Todas as aulas postadas. Tudo, tudo. 100% gravado, 100% disponibilizado. É o nosso Começando do Zero, direito processual do trabalho, que você é o meu convidado VIP. VIP. Vai ganhar o acesso para o nosso grupo no Telegram. Enfim, é um canto nosso, é um caminho nosso para a gente fechar as próximas provas. Conta comigo no que você precisar e eu volto a qualquer momento. Não esqueça, é claro, dá um like no nosso vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal, aciona a campainha para você receber as dicas, as notícias, tudo o que acontece no mundo direito do processo de trabalho, aqui para o exame de ordem e também para os concursos públicos. Bons estudos, avante e não esquece, eu vou te entregar essa carteira e que trabalho não dá trabalho.